Olha a cara do Beagle! O Beagle é o próximo, olha a cara dele! Vai dar um show, moleque! Olha ele aí! Olha o Beagle! Ih, ele disse que o Roger vai chamar ele de mestre! Agora para o mesmo lado, o outro lado e a cabeça! Muito bom! Boa Beagle! Você vai encontrar um poder mais maior se você se torne ao lado escuro. Você acredita em algo que ele diz? Boa! Activate! Show ele! Põe para o lado esquerdo, o outro lado esquerdo! O som é mais rápido que você! O mesmo lado, o outro lado e a cabeça! Boa! É isso aí! Espere isso! Se você voltar para o lado escuro, você vai ser um aluno poderoso! A força é um aluno poderoso! Activate! Você acha que você vai fazer? Activate! Ative! Passe na brava! Essa brava! Essa brava! Você definitivamente tem que dar a brava! A mesma brava! A outra brava! Olha lá, o moleque não se contém, olha! Que sorriso na cara o tempo inteiro! Pegou o Darth Vader! Mas você não é um Jedi! Oh, mas ele vai ser! Olha lá!